Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bem mais próximo Então fica mais fácil da gente trazer a pé mesmo, entendeu? Deixa eu ver se o 4 só tá resistindo Porque tá pesado Só que... Ah, mano, tá indo sim, ó É que tá pesado, tio Eu tô carregando tudo aqui Coloquei um Ecos também em cima Eu acabei não colocando ele lá Pra levar É, pra colocar pra nobilisco pra levar pro outro lado Então ficou mais fácil levar assim mesmo Bom, tá indo Vai demorar um pouquinho Vai demorar um pouquinho, sim É, eu quis trazer logo de início dessa parte Porque eu achei muito legal, mano Os dragões aqui tudo... Todos juntos aqui em cima de mim Voando, enfim É, eu peguei o dragão de fogo, tá? Consegui pegar o dragão de fogo também Então a gente já tem os 4 dragões Temos o Glacial O Flamejantes Temos o Venenoso E temos o de Trovão Enfim, eu não lembro o nome dele É, temos os 4 já Não sei se tem um outro tipo de dragão Se tiver outro tipo de dragão, cara Qualquer outro tipo Tá tirando aquele do deserto Tá, que vocês sabem Que eu tô falando com a Drute Enfim Coloca nos comentários aí Porque eu tento pegar Eu pego logo de uma vez E trago pra vocês Beleza? Mas tirando aquele lá Eu acho que vocês já sabem qual é Não sei se vocês já manjam aqui O que fica lá no deserto Tal Que também tem o nome de dragão Tá, não aquele Outros Tá, caso tenham Que voem também Beleza? Vamos indo aqui Caraca, mano Vai demorar sacolas O bom dessa nova base Também Falando pra vocês aí um pouco Enquanto a gente vai voando O bom dela É que Ela É bem próxima Da água, cara Ela é muito próxima Da água Tipo, bem próxima mesmo Entendeu? Então ia ficar Vai ficar, né? Ia não Vai ficar muito bom É Porque dá pra gente pegar Bicho aquático, né? Eu não tava muito afim De pegar Mano, olha isso Cara, já pensou Seu atacado por tudo Isso daqui de uma vez? Já pensou? Olha isso daqui Eu não esqueci nenhum, né? Não Não esqueci nenhum Eu não tava vendo o glacial Eu já entrei em choque Já pensou ficar Ser seguido Por tudo isso daqui, mano Ao mesmo tempo? Cara, ia ser muito tenso Bom, vamos indo Eu acho que eu tenho Pra direção certa É pra lá É pra cá Ele fica bem próximo também Da área ali onde tem Todos os dragões O Ninho dos dragões, sabe? Ali onde tem o rucão Enfim Bem próximo também Então fica mais fácil Até pra gente pegar Minério de obsidiana Enfim O cristal vai ser o problema Pra eu fazer Uma nova parte ali Pra gente cultivar Plantação Fazer uma plantação Essa vai ser uma grande Dificuldade Tá? Vai ser bem difícil Isso na verdade Porque eu não sei Onde tem cristal mais Porque Eu já peguei Praticamente tudo Que eu vi Que eu achei Nas duas áreas Onde tem os dragões Eu já peguei E parece que não respawna Não sei Eu mexi na velocidade De respawna Eu acho Ou não Não sei Eu acho que nem mexi Não, não mexi não Mas eu acho que não Diferencia muito Eu tinha tentado mexer Mas não mudou quase nada Tipo Não ficou mais rápido Pra respawnar, sabe? Porque ia ficar muito mais fácil Porque eu ia ter item E como eu deixo um pouco Mais difícil esse jogo Em questão de quantidade De minério Quando a gente Farma um pouco Não sai tanto Sai tipo Sai mais pedra Do que cristal Entendeu? Então fica mais complicado Então eu preciso achar Algum outro lugar Ou sei lá Não sei se respawna Tomara que respawne O cristal Porque senão Vai ficar complicado Porque eu preciso Entendeu? A gente tá precisando Porque eu vou precisar Pra fazer A nossa parte Ali de De Pra plantação Porque a gente vai precisar De qualquer jeito Entendeu? E é isso aí E o grupo É bem lento mesmo É bem lento O bom de ter Essa plataforma Que eu fiz Bem meia boca É que existe O nosso Suecos Cara eu não sei Se eu coloquei O canho No modo certo Assim Eu tava querendo Usar o Quatzon De início né Eu pensei em usar ele Porque a gente tava No outro lado E como tem o O golem O golem Ou fica aqui Nessa área Vulcânica Ou fica ali No deserto É difícil de trazer ele E seria difícil Trazer ele ali Pra onde a gente Tava com a base Então eu pensei Em colocar no Quatzon Só que eu não sei Se vai funcionar O Ek foi difícil Pra caramba Pra fazer esse canhão 950 de metal Como eu falei Como tá escasso Farm de metal De qualquer outro item Meu Deus Foi muito difícil Fazer esse negócio Agora eu Sabe Tipo Nossa Agora já era Bom Já foi feito E é isso aí Eu fiz a plataforma Fiz aquela rampinha Pra gente colocar Animal terrestre Em cima dele Pra ficar mais fácil Eu peguei o Ekos Como eu falei Porque os outros né Eu precisava colocar tudo Em cima dele Eu não ia aguentar Eu ia ficar muito pesado Pra ele Deixa eu ver aqui Se a estamina dele Tá diminuindo Vamos tentar pousar ali Porque se esse bicho Pra andar Pra frente Já é lento Imagine pra pousar Imagine pra pousar Ele ia demorar Um século Pra pousar Vou pousar aqui em cima Opa Tem bastante metal Será que a gente Não Não vou pegar não Não vou pegar não Depois eu volto e pego Senão vai ficar mais pesado Deve demorar mais Vai não Deixa eu ver Quanto que a gente tá É Já tá pesadinho Já Eu tô cheio De cela Dos outros dinos Que a gente colocou No obelisco Espero que fique fácil Porque o obelisco vermelho Eu acho que é pra lá Nossa A base também é pra lá Nossa nova base Que eu quero fazer Eu vou mostrar pra vocês Vocês não tem noção É muito legal É muito nova Eu nunca tive uma base Nesse estilo Entendeu É lá dentro da caverna Onde eu achei Tem tudo lá Tem água até Tem um poço Um poço d'água perto Vocês vão ver Muito da hora Muito da hora mesmo E ela é bem escondida Eu tava procurando Item né Minério E acabei encontrando Muito louco Muito louco O rei que tem muito dino Entendeu Então Vou ter que ver uma forma Eu acho que vou fazer um curral Alguma coisa assim Pra ficar mais Mais legal Assim mais sabe Tipo Organizado Mas Temos que chegar lá né Nessa velocidade Supersônica Que a gente tá agora Aqui A gente tá chegando Nessa velocidade máxima Aqui que estamos Aqui ó A gente tá do lado Aqui onde ficam os dragões Onde eu peguei a maioria Desses dragões aqui Que tão voando comigo Na verdade Três né Deles O glacial Eu peguei lá perto Onde a gente tava Com a base Lá no meio Eu tenho um vídeo anterior Que eu também mostrei Como pego o glacial Se vocês quiserem ver Só ver na minha Playlist aí Do Ragnarok Que tem lá Específico O cara tá bem específico O dragão glacial Você vai lá e ó Já te falo onde tá E a localização Que tem do ovo também Olha isso Ah tá ali ó Dá pra ver a pontinha Dele ali Bem mais próximo mesmo Pra usar o 4 Só mais tranquilo Porque de onde A gente tá vindo Pra cá É longe Para o caramba Vamos garotão Voa Tava pensando em Meio que zoar Esse 4 O cara Fazer uma casa Em cima dele Sabe uma coisa Diferente Ah mano Ia ser da hora Se tipo Desse pra gente Colocar Sabe Tipo Pedir pro Dinossauro Ir sozinho Pro lugar Que a gente quer E a gente Mano Ia ser muito da hora Porque a gente ia pegar o 4 E falar tipo Vai pra um lugar A gente faz uma casa Assim Em cima dele E a gente fica fazendo Outras coisas Enquanto ele vai indo Sabe Tipo Sei lá Ônibus Não sei Cara Negócio meio estranho Ia ficar muito da hora Eu sei que tá calor Meu querido Mas né Aguenta aí Vai ser tenso Pra caramba Porque eu ainda vou ter que Refazer tudo Tem que fazer né Os negócios de novo Tem que fazer a casa Enfim Tem que refazer Algumas outras coisas também Mas não é tão complicado Assim O básico mesmo Como eu falei pra vocês É o minério Que é o que vai Pecar mesmo Em questão Do resto Fica mais tranquilo Mano Os dragões Eles vão de boas Em volta de mim Porque eles são bem mais rápidos Vou ter que pousar Aqui pra baixo Mesmo O calor não me afeta Tanto Quanto o frio Então Fica mais tranquilo Mesmo com o calor E quadros Ó Vou aumentar mais Sua estamina Cara Vou ter que ficar Descente Da hora Ou o seu peso Né Um dos dois Ousei Ameita o peso dele Vai Vamos estaminhar Vamos Deixa eu estar voltando A base Que a gente quer Tá Ó Estamos bem próximos Não é esse primeiro Não é essa primeira Bolinha verde É a segunda Ela tá naquela direção Lá Estão todos me seguindo Né Bem difícil Alguém não conseguir Me seguir Porque não tem nada Pra impedir Eu não curti muito Esse dragão vermelho Cara Esse dragão flamejante Ele é Mais ou menos Diferente dos outros Né Básicos Tirando o glacial Só que Sei lá Cara Não gostei muito não Não curti muito ele não Porque não é um Puto do dragão Sabe Um diferente Assim Um bem forte Aí sim Essa é da hora Vai mudar um pouco Né E pra você Também que tá assistindo Aí cara Já dá um like No vídeo Se você tá curtindo o vídeo Beleza Até agora Que a gente tá voando Com esse Paredão de dragões Em cima da gente E esse gripo gigante Deixa o like No vídeo Beleza cara Já se inscreve Se você curtiu mais Aí no canal E quer ver os próximos Vídeos dessa série Que a gente tá fazendo Ou de qualquer outra Tá cara É qualquer outra Você tá livre Aí eu deixo Tá Relaxa Ó Bem mais próximo Nossa Nossa Que fácil Cara O Obelisco Vermelho tá ali Pertinho Só espero que dê Pra trazer a pé Né Não sei Se tiver que trazer Voando Putz Aí vai complicar Demais 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 Vai complicar muito Se não eu deixo Eu trago o restante Dos dinos Pra cá Depois Cara Eu vou mostrar Primeira base Pra vocês A gente já inicia Fazendo alguma coisa Lá Já iniciamos Fazendo algo Lá Não sei O que eu posso Fazer Mano Eu não sei Provavelmente Fazer uma casa Casa de pedra De novo Né Eu sei lá Eu curto Fazer pedra Mesmo Ou de madeira Não sei Vou ver Eu acho Fazer de madeira Fazer de madeira Mesmo Tem Porque fazer de pedra Tá Vocês vão ver O lugar Que eu tô falando Vocês vão entender Voa Meu querido Voa Ó Aqui a minha direita Aqui ó Lado inferior Ali ó Tá vendo A lavinha ali É onde Ficam os dragões Ali Ficam todos Escondidos Aqui E aqui Onde a gente Tá voando Embaixo Tem uma caverna Que meio Subterrânea Entendeu Tem mais dragões Ainda Lá esquenta Pra caramba Só que lá Parece que não tem Ovo Pelo que eu vi Passei uma vez Por lá só Mas lá Eu acho Que nem ovo Tem Mano Se vier um dragão Agora aqui Ferrou Porque eu acho Que meus dragões Estão todos No passivo Deixei todo mundo No passivo Não sei porquê Ó A gente tá chegando Na nossa parte Que é bem mais verdinha Até a grama É mais verde Lá era Meio amarelada A grama Vamos pousar aqui Porque já deu Calma meus queridos Estamos chegando Tá bem perto Vamos 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 Mano Eu preciso arrumar Essa plataforma Em cima dele Cara Eu acho Que ficou meio Eu fiz esse negócio Bem grande Assim Pra Eu poder me movimentar Não deixa assim mesmo Vai Vou ficar atirando Não tá bom Assim mesmo Só pra ter espaço Mesmo sabe Pra tipo Fazer andar A gente tá chegando Tá pra lá Mais ou menos Ó Vocês tão vendo aqui Ó Bem perto Bem perto Da água Então dá pra gente Fazer um esquema Assim de pegar Algum dino aquático E meio que arrumar Que eu fiz Na outra série Que a gente colocou Fiz até uma ponte Pra descer Esse negócio Bem da hora Agora Agora eu preciso me localizar Eu acho que é Depois desse monte Aqui na minha frente É Depois desse montinho Estamina 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 Depois eu preciso pegar Carne Né Ficar Passeando Assim Mudando de lugar Preciso depois Ficar pegando carne Parece que tem um O que é aquilo lá na frente Oxe Parece um Uma torre Tem um negocinho Lá na frente Ó o belisco Aí Pertinho Deixa eu ver aqui Ó A gente tem que localizar Agora Não é ali Acho que é aqui É essa parte da frente Aqui ó Ou é ali Bom Vamos ver Não Aqui não é Deve ser mais embaixo É Aqui não é não Vai ser mais aqui Pra baixo E é isso aí galera Chegamos aqui Enfim Até que enfim Chegamos Vamos pousar aqui O cara que pousa Todos perto Aqui Vai Pousa Pousa Aí Pousou 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 Beleza Ainda tá voando Pousa aí Cadê o 4 Oh Deus O tiozão ali ainda tá voando Pra parar Cara Aí Parou Bom Vamos lá Caramba Aqui ó Vamos com o Ecos ali Que fica mais fácil Se der pra sair Né Legal Não dá pra sair Fiquei preso Vou dar um pouco de espaço Bom Vamos lá Ó É aqui meus queridos Se liga Olha isso Cara Mano Que muito top Olha isso daqui Dá pra fazer Uma base Aqui Tipo uma casa Aqui cara Dá pra fazer Uma plantação Aqui perto Desse lado Olha isso daqui Ela é tipo Ó Ela é fechada Sabe Olha isso daqui Que da hora É tipo um lago Particular Nossa Que muito da hora Agora a gente tem que organizar Esse negócio aqui Deixa eu pegar e organizar Preciso ver alguma forma Aqui Deixa eu Aumentar aqui Que eu passou um negócio Aqui Pronto meu querido Preciso ver De arrumar então Vamos dar uma olhada De madeira Acho que eu não vou fazer de pedra não Vou fazer de madeira mesmo Fazer uma base de madeira Vamos dar um pouco Que eu sempre faço de pedra Vou dar um pouquinho Como vocês estão ligados Aqui é fogo Farmar item E é difícil Algum dia não entrar lá Mano Pra atacar a gente Porque é bem Bem escondido Entendeu É bem fechado o lugar Então fica bem mais tranquilo Vamos precisar de bastante item Vou pegar o dragão aqui De fogo Pra onde é que tem bastante árvore Nenhum lugar né Essa parte que a gente tá aqui É uma parte bem limpa né Bem legal essa parte Acho bem bonita Ah mas tem um negócio ali Que a gente vai ver agora Opa tem um poço d'água aqui Dá pra encher? Não Só beber As árvores são bem fraquinhas né Nossa cara 14 Isso de palha E aí tiozão Vamos dar uma olhada Naquele negócio ali Cara Que eu fiquei curioso O que é isso daqui? Aqui parece que é a saída Lá do lugar dos dragões Parece né Parece né Bom parecia que era né Um lugar bem diferente Um lugar bem diferente também Um negócio aqui Peraí Mano Mano vai ficar da hora uma base aqui também hein Só que Só que Só que é bem difícil fazer negócio aqui Porque eu ia ter que fazer um poço d'água Eu ia ter que fazer chão pra caramba né Cara muito top mano Nossa muito da hora cara Depois eu preciso ver o que a gente pode fazer Só que antes cara Mesmo se eu quisesse fazer uma base aqui Eu preciso né Estabelecer naquele lugar lá que a gente tá Já estamos né Preciso começar a trazer minhas coisas pra lá Cara eu preciso de palha mano Bom o bloco que eu tô vendo vai demorar um ano pra fazer esse negócio Mas interessante esse lugar aqui Gostei Tem áreas muito planas aqui Ó muito legal Aquela A paragem que a gente encontrou ali Cara eu achei muito da hora mano Sério mesmo Só que como eu falei pra vocês Eu ia ter que fazer tipo Chão pra caramba Mano deixa nos comentários aí Se vocês querem que eu faça a base Se quer que eu faça aqui Onde eu mostrei pra vocês aqui Onde a gente acabou de encontrar Se vocês querem que eu faça lá Só que É lá ia demorar mano Mas você que sabe Coloca nos comentários aí Se vocês querem a base Aqui Na caverna Ou lá Aperto do farol né Base 1 Ou base 2 Eles querem base 2 Ou base 1 Digam pra mim aí Coloca nos comentários aí Porque aí eu já vejo E a gente já toma uma atitude aí Mas de qualquer jeito Eu vou ter que fazer Pelo menos alguma coisinha aqui Pra eu me manter vivo né Cadê o Ecos Cadê o Ecos Caralho Ecos Ecos Tá ali Acertando Os bichos estão todos Desorganizados mano Não consigo ver nada Tem alguém voando aqui Ah é você Porque aqui é uma área Até bonita mano Ó bem Só que pequena né Mas também não tem tanta coisa Pra gente fazer né Só preciso limpar a área Opa O bicho de rana Tira uma pedra só Aí Tirar a pedrinha Deixa eu guardar O que eu acabei de pegar Aqui no Ecos Enquanto eu limpo Porque eu tenho que limpar Essa área mano De qualquer jeito né Tem que tirar um pouco Dessas coisas Segura o metal aí cara Não vou te usar agora Então fica aí de porra É melhor usar esse daqui mano Que pedra pesa muito Não é? Com fome de novo, meu querido Bom, tiramos, limpamos Grande parte Deixa eu colocar algumas coisas aqui Pera aí Vou fazer mais pra cá assim Pera aí Pronto Vou fazer nível único Acabou já É, isso aqui vai dar um tempo pra gente ter que pegar todo o material que precisa Aumentar seu peso Já tá me ajudando Bom, galera, a gente vai ficando com o vídeo por aqui Beleza? Eu vou terminar aqui Eu vou fazer pelo menos uma base pequena Que eu quero ver depois vocês falando nos comentários aí pra mim Se vocês querem a base 1 Que é aqui onde a gente tá Ou a base 2 Que é lá onde eu mostrei pra vocês Onde fica perto daquele farol lá Gigante, tá? Se aí eu vou ter que fazer um melhor lado lá pra gente fazer Naquela parte, beleza? Valeu, então aí deixa nos comentários Obrigado, valeu Tchau